Música Olha aí pra você de casa, começando mais um Segredos do Chefe Nesta segunda-feira, você que nos assiste aqui pela TV em Tempo O SBT no estado do Amazonas, seja muito bem-vindo O programa de hoje está uma verdadeira perdição Sabe o que eu tava pensando? É que às vezes a minha amiga dona de casa sofre, não sofre não? Pra fazer um prato incrementado, diferente Por exemplo, todas as vezes que diz assim Ah, o que é que tem pro almoço, pro jantar? Carne moída Aí faz assim Porque acha que carne moída é um prato simples Que tal transformar a carne moída em um prato maravilhoso? Gente, o programa de hoje está demais Vai pegar o seu caderninho de receitas Deixa separadinho Porque agora você sabe, né? De segunda a sexta-feira O programa já estreou Estreou na semana passada É de segunda a sexta-feira, meio dia e meio Que eu estou chegando aqui na sua TV em Tempo Com receitas gostosas pra toda a família E muito práticas, tá bom? Pega o caderninho de receitas Separa a canetinha aí do lado Pra gente anotar os ingredientes daqui a pouquinho Que eu quero aproveitar pra desejar a você Uma segunda-feira incrível Hoje é 30 de outubro Tá já chegando o finalzinho do mês Que é amanhã Então vamos pensar positivo? Paz, saúde, boa sorte pra você E pra toda a sua família Namioho-renge-kyo Muito boa sorte É isso que eu lhe desejo, tá bom? Vamos anotar os ingredientes? Bolo de carne moída E ainda tem uma cobertura incrível Anota aí Começa pela carne moída Olha aí Você vai precisar de meio quilo de carne moída Você pode moer patinho, gente Que é menos gordurosa É bem gostosa, tá? Também cinco uevos Ou seja, cinco ovos Uma cebola picada Pode ser a cebola branca Ou cebola roxa Um pimentão picado Mas um pimentão pequeno, tá bom? Também você vai usar uma lata de ervilha Meio maço, meio molho, né? Meio maço de coentro picado 250 gramas de maionese Uma caixinha da pequena de creme de leite Também duas colheres de sopa de molho inglês Suco de meio limão Quatro colheres de sopa de ketchup Uma colher de sopa de mostarda Toquinho de sal e pimenta a gosto Ok? Olha como é prático fazer da carne moída Um prato diferente Todo especial E ainda deixar todo mundo em casa com água na boca Presta atenção Primeiro A gente pegou uma forma Como se fosse uma forma de pudim Que é um pouco menor do que uma forma de bolo Tá bom? É só pra meio quilo de carne moída Então vai dar tranquilamente Bem untada e polvilhada Porque afinal nós vamos fazer um bolo Forno já tem que estar devidamente ajustado Temperatura ligado direitinho Quanto mais ou menos temperatura? 200 graus Forno médio, tá bom? 200, 220 graus É o que você vai deixar ele já pré-aquecendo Ok? Aí agora nós vamos fazer o seguinte Presta atenção como é simples Primeiro Quando você chegar no açougue Pra comprar a carne moída Você fala assim pro açougueiro Ó, moe a minha carne duas vezes Que é pra ela ficar bem moída Bem macia, né? E quanto mais moída a carne Quanto menos gordura a carne Melhor da gente trabalhar E de deixar um prato bem gostoso, né? Ninguém merece Aquela gordura de carne que tem às vezes No meio do prato Fica desagradável, né? Então vamos lá Sal E o sal é a gosto Tô colocando mais ou menos uma colher de chá Um pouco de pimenta do rei Aí você me pergunta Chef, se eu quiser transformar esse prato E deixar ele ainda mais gostoso Tem alguma coisa que eu posso acrescentar? Tem Sabe pastel de festa? Marcelão, pastel de festa tem o que dentro? Azeitona com carne moída Já pode colocar um pouco de azeite Já comeu pastel de festa que tem Bacon Não, gostoso, né? Gente, bacon aí Você pode botar um pouquinho de bacon aqui Junto com a carne moída Um pouquinho de azeitonas Isso se você quiser incrementar Tá bom? Porque como a gente vai fazer aqui Vai deixar bem gostoso Viu que a gente colocou o sal E a pimenta do reino? Agora a gente vai acrescentar Olha só Pimentão Cebola Eu não coloquei, gente Alho Mas se você quiser colocar o alho Pode colocar também É uma receita muito versátil É pra gente sair daquele dia a dia Da carne moída Que todo mundo acha Que é um prato sem graça E transformar Num bolo de carne moída Bem gostoso Que vai pro almoço Vai pro jantar Você faz um arroz Uma salada Umas batatas Já fica tudo bem gostoso E com E o melhor, né? Gastando pouquinho Ou seja Economizando bastante Vamos lá Mistura E quando você for pôr o sal Não esquece que o sal Tem que ser o suficiente Também pra salgar Essa mistura aqui Que é Acrescentando Os legumes Que a gente acrescentou Vegetais gostosos Que a gente tem aqui na panela Tá bom? Mistura tudo muito bem Agora Acrescenta Os ovos Tá? Cinco ovos Não tem farinha Não tem amido Nós vamos só Acrescentar Os ovos E um tempero Cheiro tá bom Tá, Juninho? Só incrível, né? É que o cheiro verde, gente É muito gostoso Você pode colocar Coentro com cebolinha Pode colocar um pouco De coentro, cebolinha E salsinha Vai ficar muito Refrescante mesmo Agora Mistura tudo muito bem Pra gente poder Acrescentar na forma Levar a forma Tá? Lembrando Que esse aqui Dá um bolo Assim pra quatro Cinco pessoas Bolo de carne moída Que não dá pra muita gente Obviamente Se tiver muita gente Na sua casa Aí você faz assim Já não pega mais Essa forminha pequena Já pega uma forma De bolo maior Não é não? Imagina Imagina Vai ter um monte de gente Pra comer A gente economiza Tempo também No forno Pra não ter que assar Duas vezes, né? Aí aqui, gente Ó, com a colher Você vai meio que Amassando Pra que a carne Ela se dissolva E se misture bem Pra não ficar Bolas de carne Numas partes Dentro desse Desse bolo gostoso Tá bom? Vamos lá Deixa uma massa Bem homogênea Tá? Ah, gente Enquanto isso Vai anotando aí As nossas redes sociais Porque você sabe Que a gente vai pondo Pra você Todas as receitas E você pode acompanhar O que a gente faz Mundo afora Através das redes sociais Tá bom? Se você quer me seguir No Facebook É muito simples É só você procurar Chef Wellington No Facebook Como tá escrito Aqui no rodapé do vídeo Chef com F mudo Wellington Vai lá Você vai ver A minha página É só curtir E você já passa a ser Um dos nossos seguidores Tá bom? Lá no Facebook Todos os dias Nós colocamos A foto do prato Né? E nessa foto O link do blog Aonde você vai ter A receita Pra que depois Você possa fazer Com toda tranquilidade Caso você não tenha Anotado Mas se você quiser Ir direto No nosso blog Tá aqui o endereço Segredosdochefe.com.br Não esquece Segredosdochefe.com.br Agora vamos aqui Ó Nem parece que a gente Colocou ovo aqui Né gente? Muito gostoso Hein? Vai delicadamente Colocando essa massa De carne moída Na forma Um bolo de carne moída Bem gostoso Que não vai ficar Só nisso não Hein? Você já viu Que tem um patê Que a gente separou Pra deixar essa receita Ainda mais gostosa Né? E aí eu aconselho Você passar uma colher Pra gente dar Uma nivelada No bolo Né? Deixar ele Mas basicamente Bem montado Na forma E pra não ficar Aquele bolo de carne moída Meio penso Sabe? Que um lado tá mais alto O outro tá mais baixo Então deixa assim ó Pra ficar bem legal Agora Direto no forno Quanto tempo? De 30 a 40 minutos Em forno De 200 graus Vem comigo Enquanto assa Nós vamos aproveitar Para preparar Um patê Bem gostoso Gente Esse patê Que a gente vai fazer Você pode servir Com carnes de forno Mas também Você pode fazer Como um patê Pra você servir Como salgadinhos De festa Tá bom? Vem comigo ó Acrescenta A maionese Também O creme de leite Fica muito gostoso A mostarda Olha só que delícia O molho shoyu Suco de limão De meio limão E também ketchup Se você quiser Até usar o ketchup Picante Vai ficar bem gostoso Também O seu patê Tá? Agora A gente mistura Tudo muito bem Pro patê Ficar bem Homogêneo Tá? Olha isso Um patê Super gostoso Eu gosto De fazer assim Não tem aquele saco Que a gente compra O saquinho de propileno Que a gente compra De polipropileno Que a gente vai No supermercado E aí põe verduras Frutas dentro Se você tem um saquinho Dele na sua casa Às vezes a gente até compra Um rolo Pra colocar depois Coisas na geladeira Guardado Você pode usar o saquinho Pra fazer um decorado Bem bonito Né? Mas se você tem Sacos descartáveis De confeiteiro Você também pode usar Da mesma forma Que você pode Espalhar com a mão Mas vem comigo aqui Porque depois Que se passa o tempo De que a gente Tem no forno Já tudo Pra assar Né? Essa torta gostosa Ou esse bolo De carne moída gostoso Agora a gente vai Desenformar Olha isso E aí a gente vai Fazer uma decoração Bem bonita Por isso que eu estava Falando Do saquinho Tá? Ó Eu vou colocar O patê Aqui dentro Do saco A parte que eu vou Decorar Porque tem uma outra Parte que eu aconselho Você deixar Pra ir servindo Cada pessoa Na hora em que Colocarem no prato Tá bom? Tira aqui o excesso De ar Aí com uma tesoura A gente vai fazer um E a gente faz Uma pequena abertura E aí a gente vem E vai decorando Olha isso gente O nosso bolo De carne moída Né? Ou seja Antes nós tínhamos falado Ah é carne moída Ah é carne moída hoje Ah que coisa sem graça E tudo mais Aí depois Você chega em casa E encontra Um delicioso Bolo de carne moída Como esse Legal né não? Gente não esqueça Não esqueça de nos seguir Também no Instagram Pra você que adora Receitas gostosas E pra você acompanhar Também o nosso dia a dia Tá aqui o endereço Do Instagram Arroba Chef Wellington Tá bom? Logo mais Você vai poder Conferir essa receita Também no nosso blog Que é o nome do programa Não tem como esquecer Segredosdochefe.com.br Eu vou decorar Pra gente fazer Uma imagem linda Pra você Programa de hoje Vai focando por aqui A você de casa Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Não esquece Agora é pra valer De segunda A sexta-feira Meio dia e meia Aqui na sua TV em tempo O SBT No estado do Amazonas Nós temos um encontro Marcado Com receitas gostosas Pra deixar Todo mundo em casa Com água na boca Até amanhã Tchau tchau Tchau